Nós estamos aqui no bairro Santo Antônio, mais precisamente em frente a este posto de saúde, a unidade básica de saúde da família do Canaã. Se você se lembra, há alguns meses, há quase um ano, há cerca de um ano, nós estivemos aqui e mostramos a situação precária deste posto aqui, que estava sendo saqueado. Confira só. Observe só, os vidros quebrados. Para que isso? Você pode me perguntar, para que isso, Janielio? Para que isso? É porque essas pessoas estão entrando no posto e estão levando tudo. Olha só, gente, aqui ficava uma pia. Uma das pias, ela foi arrancada, olha só, e foi vendida. Tudo aqui já havia sido levado. Agora, novas pias, torneiras. No mês de setembro, este posto, assim como alguns outros postos de saúde de Sanderês, vão ser entregues. Este aqui vai ser entregue agora no mês de setembro. E, assim, satisfação total da comunidade que, desde o princípio, desde o início aí da construção dessa unidade de saúde, já pensava em vê-la funcionando. O que não vinha, o que não aconteceu. Pelo contrário, aqui serviu, foi de esconderijo para marginais e também para que eles pudessem saquear algumas coisinhas para vender e trocar por drogas. Aqui era durante o dia, se você se lembra, numa entrevista, na matéria passada, alguns moradores falaram que durante o dia as pessoas entravam aqui, saiam com portas na cabeça, com pias e com outros objetos. Mas, agora, tudo mudou, a unidade básica de saúde está sendo reformada, olha só. Está sendo completamente reformada para que os atendimentos comecem a funcionar aqui no bairro Santo Antônio, entrada também do bairro Canaã, que são as duas comunidades que vão ser atendidas por essa unidade básica de saúde. Aqui dentro está fazendo um eco, né, Diana? Bora lá para fora, bora finalizar aqui fora. Está fazendo um eco. Está aí, nós mostramos a situação, a primeira situação do abandono do posto de saúde, do abandono do saque, do vandalismo. E agora, nós estamos mostrando a solução, que o quadro aqui da unidade básica de saúde está mudando, mudando para melhor.